O juiz Marcelo Bretas atendeu a um pedido da defesa de Sérgio Cabral e determinou que o ex-governador do Rio deixe o presídio de Bangu 8, onde está detido desde abril de 2018. Cabral será transferido para a unidade prisional da PM do Rio, em Niterói, onde está aquele que foi o seu sucessor no governo, Luiz Fernando Pezão. Para vocês verem o meu estado, tem o governador preso e o sucessor dele preso também. Segundo a defesa de Cabral, a integridade física do ex-governador estaria em risco, pois ele tem confessado seus delitos sempre que interrogado, o que resta por desagradar inúmeras pessoas, inclusive dentro da própria unidade prisional. Assinalou Bretas no despacho, aspas, entendo que a suspeita de eventuais riscos à segurança do preso, aliado ao temor relatado pelo acusado e a sua nova postura, são suficientes para justificar a transferência para outra unidade prisional. Fecha o aspas. Lembrando que o Sérgio Moro aqui na entrevista falou da dificuldade de se conseguir delatores em facções criminosas, as mais armadas, mais violentas, justamente porque eles ficam com medo da retaliação da facção criminosa. Então, o Sérgio Cabral, pelo visto, há um risco de retaliação a ele também. Eu estou fazendo aqui essa analogia, são casos diferentes, é claro, mas sempre um delator fica visado pelos criminosos, principalmente se esses criminosos estão sendo delatados por ele. Sérgio Cabral já está condenado a 233 anos e 11 meses de prisão. Isso é incrível, né, Augusto? 233 anos e 11 meses de prisão. Ele não tem vida suficiente para cumprir a pena por todos os crimes que ele cometeu. Ele governou o Rio por dois mandatos entre 2007 e 2014. Pesão foi o seu vice e assumiu o governo quando Cabral renunciou em abril de 2014 para concorrer ao Senado, mas acabou desistindo. Em novembro de 2016, o ex-governador foi preso na Operação Calicut, desdobramento da Lava Jato, por ordem do juiz Marcelo Bretas. Sufocado por tantas condenações e réu em outras ações ainda em curso, Sérgio Cabral decidiu mudar a estratégia de defesa e passou a confessar ilícitos em seus mandatos no Palácio Guanabara. Em audiência com Bretas, em fevereiro desse ano, Cabral declarou, aspas, apego ao poder e ao dinheiro é um vício. Feche, pai. É isso, a gente já tinha notado, né Cabral? Mas é sempre bom que o criminoso, principalmente se está querendo fazer delação, diga todas as verdades que precisam ser ditas. Augusto, sempre houve muita discussão em relação à delação do Cabral, porque ele seria o topo, líder de uma organização criminosa, mas sempre se falou muito de que ele teria gente do judiciário para entregar. Então é claro que a gente acompanha o caso com curiosidade, ciente de que os benefícios também não podem dar a ele uma vidinha muito fácil. Ele tem que pagar pelos crimes, sim, de alguma forma. Ele tem coisas a dizer sobre o judiciário, não só o judiciário do Rio, ele tem muita coisa a dizer sobre o Lula, de quem ele foi parceiro, né, e sobre a Dilma. Ele tem, sim, coisas a dizer. Agora, ele vai começar a procurar algum julgamento em que ele foi condenado com algum delator falando por último, né? Ele deve estar procurando isso aí para ver se escapa pela chicana Bendini também. Mas o recorde que ele atingiu é uma coisa impressionante mundialmente, né? Você conseguir tantos anos de cadeia, isso aí é coisa para chefão da máfia siciliana, né? Você é Maria Trindade? Ainda faltam 30 processos, é muita cadeia. Olha só, eu vi com bons olhos, é uma boa notícia essa de que o juiz Bretas entendeu que ele está colaborando. Porque logo no início, a arrogância dele era tão grande que ele decidiu agredir o próprio juiz Bretas e ficou fazendo ameaças, insinuações com relação à família. Quando houve insinuações aí, ele achava que não tinha mais nada a perder. Tinha. Foi parar em situações muito complicadas em presídios, né? E a situação dele ficou muito difícil. E agora, colaborando com a justiça, mesmo que ele não vá para a liberdade, eu não acredito que um acordo assim seja fechado. A ideia é de que ele faça uma delação para melhorar a sua vida carcerária. Fique ali 30 anos, deve acontecer a unificação de penas, isso é tradicional da justiça brasileira, unificação 30 anos, que é o máximo que alguém pode ficar na cadeia. E ele pegaria uma cadeia melhor nesse acordo e eu fico feliz, porque ele tem sim muito a mostrar. Ele tem muito a falar, ele distribuiu muito dinheiro e muita gente que anda esquecido pela justiça pode entrar na linha de tiro a partir desta revelação do ex-governador do Rio de Janeiro. Agora, viciado em corrupção é um negócio interessante, né? Eu achei que nesse campo aí, o limite da criatividade tinha sido alcançado pelo Michael Douglas, quando ele disse que era viciado em sexo, lembra? Ele, para se explicar lá com a patroa, ele veio com essa e se internou, se internou, essa é uma ótima, né? Você é pego em flagrante, não, eu sou viciado, eu não estou traindo ninguém e tal. Agora, esse aí, ele nem disse cleptomaníaco, porque é pouco, é viciado em roubo, essa é ótima. É, é a mesma coisa, viciado em roubo, se é rico, é uma coisa. E o outro, lá viciado em sexo, é um tarado. É a mesma coisa com nomes diferentes. Exatamente. 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 Exatamente.